Uma galeria pluvial cedeu e abriu um buraco na avenida Doutor João Carlos na tarde desta sexta-feira. O buraco tem de 2 a 3 metros. O local, como é possível ver nas imagens, está isolado, mas o trânsito segue normalmente pela outra faixa da pista. Segundo informações da Prefeitura, a manutenção do local será realizada na segunda-feira.